Eu acho que não Deixei meu cavalo de nome e trovão Meu lasme espora, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, roda de viola Do vaso espora, meus amigos vaqueiros Saudade da friga, vida viola Do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Deixei tudo o que eu amar pra lhe dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Deixei tudo o que eu amar pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome e dorado Deixei meu cavalo de nome e trovão Deixei meu cavalo de nome e trovão Meu lasme espora, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, roda de viola Do vasme espora, meu amigo vaqueiro Saudade da minha vida, diga a viola Do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Deixei tudo o que eu amar pra lhe dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não